Eu sempre fui uma menina que tinha boas amizades, eu gostava da galera da igreja e então muitas das vezes era da escola pra casa, da casa pra igreja, né? Essa era a minha rotina, eu nunca tive irmãos e também nunca tive pai e lá era só eu e minha mãe, no começo eu só saía com a minha mãe, né? Com o tempo ela começou a pegar mais confiança em mim e eu saía com os meus amigos da igreja até que a idade foi chegando, eu fui ficando mais velha e fui pegando interesse por outras coisas, né? chamadas mundanas e nisso eu comecei a me envolver com um grupo de amigos que vivia ali perto da minha casa esse grupo de amigos, cada um mexia com coisas completamente diferentes da minha realidade assuntos assim que minha mãe nunca conversou comigo, nunca me alertou e por conta da minha curiosidade da idade eu queria saber um pouco mais sobre como que funcionava ali com aqueles amigos tanto que um deles me chamou uma vez pra saber o que era aviãozinho aviãozinho e eu lá toda feliz, entrei no carro do boy e fui depois que eu descobri que aviãozinho era levar a droga de um lugar pra outro, sabe? também chamam isso de camelo e as garotas, eu conheci duas meninas, que elas eram assim, minhas amigonas, sabe? a gente começou a ficar muito, muito amigas mesmo a gente saia, curtia, rolezava, beijava, fazia várias coisas e de pouco a pouco a minha mãe foi perdendo o controle de mim, né? ela já não conseguia mais mandar em mim e nem mandar no que eu fazia e ela abriu mão falou, olha, você quer fazer, você faz porque eu falo pra não fazer, você continua fazendo pra mim era o máximo eu ter essa liberdade dentro de casa, né? enfim, com isso eu fui pegando experiência nesse mundo do crime, sabe? envolvido com aquele tanto de boy que não trabalhavam além de mexer com coisas erradas e aí essas duas amigas minhas me convidaram pra viajar com elas eu achei o máximo, né? e aí meio que eu não avisei pra minha mãe e eu fugi com essas amigas a gente foi pra capital, a gente era do interior nossa cidade era pequena e quando nós chegamos lá na capital a gente ficou na casa de uma garota e aí essa garota, elas eram todas mais velhas, sabe? eu era a mais menininha, a mais bobinha de todas e por conta de eu ser a mais inocente eu era feita de escrava ali dentro, sabe? tipo, ai, lava o banheiro, faz comida vai comprar coisa no supermercado tipo, tudo era eu e eu ficava com muita raiva porque elas conseguiam fazer isso também ninguém queria me acompanhar, sabe? e as minhas duas amigas quando chegaram na capital elas começaram a me maltratar igual as outras meninas e eu comecei a me sentir muito mal porque pra mim elas eram tudo que eu tinha ali eu tava longe de casa, eu queria voltar pra casa e foi quando eu disse que eu queria voltar pra casa e elas disseram que não e aí a gente pegou as nossas coisas e um cara foi buscar a gente elas só mandaram me arrumar minhas coisas e eu comecei a ir pra um lugar que eu não sabia nem onde era eu só queria ir embora pra casa e aí a gente entrou dentro de uma casa onde essa casa era um bordel, sabe? era um puteiro mesmo e eu via aquilo com os meus olhos na hora eu não queria ficar eu não queria aquilo pra minha vida eu queria ir embora mas eu não tinha dinheiro nem pra colocar um crédito no meu celular sabe? eu tava desesperada mesmo desorientada e foi quando, por conta da necessidade do dinheiro eu comecei a me prostituir mesmo e aí eu comecei a fazer isso eu não gostava eu sofria, eu chorava sabe? mas era o que tinha pra mim naquele momento e eu via as minhas amigas fazendo elas gostavam daquilo então eu acabava entrando na onda delas sabe? algumas me incentivaram e me ensinaram até usar droga pra amenizar um pouco a dificuldade de passar por esse processo de aceitar que eu tinha virado garota de programa enfim a dona do bordel tinha um filho muito bonitinho e eu comecei a me envolver com ele comecei a ter relação com ele um mês depois minha menstruação atrasou e eu tava grávida quando eu contei pra ele ele não acreditou que o filho era dele até porque eu tinha relação com outros homens mas é óbvio que eu me cuidava independente de qualquer coisa eu usava preservativo com ele que não mas ele não quis saber e decidiu me mandar de volta pro interior pra casa da minha mãe porque lá no bordel não cabia uma mulher grávida então eu achei um alívio dei graças a Deus que eu voltei só que isso eu voltei pra ter o neném eu passei praticamente minha gestação inteira tendo relação vivendo daquele lugar passando por situações extremamente constrangedoras sentia muita dor porque tinha um homem que não entendia tinha um homem que tinha prazer sabe que pagava até mais caro pra ver eu fazendo strip sabe grávida então assim eu passei por muitas situações me expus em muitas situações mas finalmente quando eu fiz sete meses me mandaram de volta pra casa da minha mãe foi aí que eu senti um alívio muito grande quando eu cheguei minha mãe ficou muito decepcionada comigo desorientada mas ela também não brigou comigo ela me acolheu graças a Deus e com pouco tempo eu comecei a conversar com algumas pessoas sabe ali nas redes sociais no facebook eu encontrei um cara e eu contei a minha história inteira pra ele falei pra ele tudo e eu pensei que ele ia parar de falar comigo e não queria ter mais nada mas não ele decidiu que queria ter um relacionamento comigo e ali ele começou a acompanhar toda a minha vida eu tive era um menininho né um menininho lindo maravilhoso e hoje eu tô há sete meses com esse rapaz a gente decidiu juntar os nossos trapos ele super me respeita eu não tenho orgulho do meu passado do que eu fiz porque eu sei que as consequências do que eu fiz foi eu mesma que escolhi aquilo pra mim né mas hoje graças a Deus ele trata meu filho como se tivesse saído dele eu sou muito feliz com a minha família e agradeço muito a Deus pela minha história eu tá com um final feliz Oi My Kids tudo bem com vocês? hoje eu trouxe essa história exatamente pra gente falar sobre o poder das amizades né ai mas amizade influencia ou não influencia? depende a pergunta que você tem que fazer antes de saber se a amizade influencia ou não é você você é influenciável ou a influenciadora? qual que é o tipo de personalidade que você tem? se uma pessoa chegar falando que aquilo ali é mentira você duvida e vai tirar pra saber se é verdade ou você acredita e vai na onda desse ser humano então tudo depende da sua personalidade da forma que você se impõe se você é uma pessoa que sabe o que quer e que tem o pé no chão a sua amiga pode te chamar pra fazer inicoisas maravilhosas que você vai saber dizer não porque você não é influenciável você é a influenciadora você que influencia a pessoa e pelo seu caminho e você não vai pelo caminho dos outros ainda mais com facilidade então esse é um ponto que eu deixo aqui pra maioria tanto das mães quanto dos jovens que querem culpar uma amizade que querem jogar a responsabilidade pra outra pessoa quando no fundo no fundo no fundo você tem que se impor e se você sente que você é muito influenciável que você vai com muita facilidade pela cabeça dos outros você tem que entender onde você entra e como você entra porque depois pra você sair você vai precisar também de alguém pra te tirar desse lugar entendeu? então todo cuidado é pouco tomem cuidado com as amizades de vocês façam essa alta análise pra entender um pouco melhor se conhecer um pouco melhor tá bom? e deixem nos comentários que tipo de pessoa você é aquela amiga influenciável ou aquela amiga influenciadora você vai pela cabeça dos outros ou você tende a fazer mais a cabeça dos outros e fazer com que as pessoas vai com você manda sua história curta, comenta, compartilha se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo